Então, boa noite, eu sou o Maurício, filho da Regina, que já faz kataq aqui desde que começou praticamente. E junto com ela, como... Bom, agora eu tenho 21 anos, e desde que eu tenho 9 anos eu vim acompanhando minha mãe aqui nas aulas. E é engraçado porque antes não tinha esse sofá, era um monte de almofada no chão, e era a coisa mais gostosa de vir aqui e ficar ouvindo kataq e dormindo, ou lendo, brincando, fazendo qualquer coisa. E então eu gostava bastante disso, marcou bastante. E eu sempre achava interessante a aula e participava só na parte do relaxamento. E assim que minha mãe começou a se interessar um pouco mais e resolveu ir pra Índia e ter aula com a Parvati, eu acabei indo junto, eu e meu pai. Só que assim, foi o primeiro país que eu fui conhecer fora do Brasil, e primeiro país já de cara na Índia. É uma realidade totalmente contrastante, totalmente diferente, é outro mundo, é outra cultura, mas foi bem divertido pra falar a verdade. Eu acabei, inevitavelmente, começando a aprender o Bansuri, e na verdade eu nunca pensei em aprender, mas o som, a música acabou me puxando. E é isso, acho que praticamente metade da minha vida eu passei vindo no Hazza, e desejo que sempre continue muito esse espaço, que não é uma escola de música. É realmente um espaço de convivência pra quem se identifica com a cultura indiana. E por conta disso eu gostaria que continuasse por muito tempo, por muitos anos, e sempre com alegria, com um pessoal bem animado. Tá, então desejo um feliz aniversário pro Espaço Hazza, que não é só o espaço, o espaço em si não é nada. Porque o espaço sem pessoas realmente é uma sala vazia. Então, desejo que as pessoas continuem muito felizes, dedicadas ao que elas gostam.